já que ela dá uma paradinha com o chão, não chega e levanta por uma vez não, vem de novo, deixa sempre ela esperar pôr no chão, pôr no chão, umas duas pegadinhas assim, olha o posicionamento, você vem aqui, você vai pegar essa corda da sua mão e vai vir na ponta do casco, na ponta do casco, solta, e vem aqui, vem aqui e faz isso, olha, agora não vai conseguir o chão, aí pôr no chão, agora como a André é pausista, que é bom fazer o Guilherme de toda forma assim, esse aqui também, vai ser aqui um pouquinho, dá um escovatinho, vai nos quatro papos, três vezes você levantar a mão, chega e limpar o casco dela, depois você pode meter a ferramenta sozinha, você faz o casco dela, aí, como o animal já perdeu o medo da corda, e perdeu o medo certinho, você já vem aqui depois, vem aqui, nessa posição aqui, e na mão, vou fazer no pé.